Bizarro, né? Vamos lá É um falgazadipweb aqui Que eu acho que vocês vão odeiar Não, eu tô com o meu último, velho Tô com o meu último Eu 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 tô com o meu último uma batata com terras batata com terras é uma batata com terras essa batata ama ter terras e aí e aí o 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